GOLAÇO Guilherme aos 33 minutos do primeiro tempo um lençol no Dida e depois de cabeça na rede corintiana para fazer 2 a 0 não tinha impedimento não e depois para muita gente pode ter dado a impressão de que ele ajeitou a bola com o braço, mas não foi, foi no peito que jogada que gol, Oswaldo Pascoal